Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada moçada Então eu fiz esse top 6 aqui Baseado em carros, certo? Mas pessoal, quero que vocês deixem um like Compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal Não é fácil fazer essas templates, demora muito Exige muito tempo, entendeu? Eu passei a manhã toda pra fazer essas 5 templates, galera É que acha que é fácil, demora demais, viu? Então é isso, espero que vocês gostem E não custa nada vocês deixarem um like Valeu, fiquem com o top 6 Yeah, 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 yeah Freak out, I got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 And now I'm ready I'm a blow I'm a blow I'm a blow And now I'm ready And now I'm ready And now I'll always send my, my silly 제�oc And now I'll never send my, my silly story And now I will never send those who let me know And now I will never send all Iに close And now I will never give a, I'm only from And now I will never miss my chance And now I will never miss my chance E aí E aí E aí